Chegando aqui na praia do Kumbu Barraca Terra Brasilis, lugar lindo, show! Conhecendo aqui o nosso Ceará, as nossas praias Aqui é top galera, aqui é um hotel Cariri Beach Aqui é o estacionamento da barraca Terra Brasilis O índio pelado, a cobra do índio Aqui é a cola Toma banho na piscina mãe? Toma banho na piscina Piscina aqui na barraca de praia, olha Quer andar no burro mãe? Olha o homem chamando o burro para andar no burro ali Olha o burrinho Aí galera, passeio de jegue Quanto é aí para dar uma volta no jumento? R$29,00 Não é para comprar não, mas é só para dar uma volta R$20,00 no jumento é? Quanto tempo? R$20,00 E o cavalo? É o preço aí galera Aqui no Kumbu, passeio de jegue, 20 minutos R$20,00 R$20,00 Olha o cavalo Vamos sentar aqui na sombra aqui na terra para não pagar nada na barraca Che? Quer sentar aqui? Quanto tempo? Quer sentar aqui que é de graça? Quer sentar aqui que é de graça? Quer ir botar? É escutar! Aí você quer vir pra praia e não quer pagar nada Botar o que, gente? Vai querer, mãe? O que? Eu faço um desconto aí pra 3 Pra 10? Pra 7? Tem que fechechar na realice A primeira na praia porque não quer ir pra barraca que é caro É claro Queimou A lagoa da lagoa era bem grande Tá com pena Tá com pena, né, miserável? Tá quente O que? Fiquei É, quebra o ônibus, pegou maior Ei, mãe, tu sabia que lá no Jales vem? É Já não falei Ei, eu sou o ônibus É, eu sou o ônibus É, eu sou o ônibus 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 Ok Peguei essa chinela não Foi caro, foi 10 reais 10 reais a chinela Nessa piscina aí Tem que consumir na barraca Pra tomar uma ir na piscina Vou pedir uma latinha de refrigerante pra nós três Aí eu entro na piscina Vamos ver pra nós vamos embora Vamos sentar aqui Na sombra, no sol Aí Ali, ó Vamos sentar aqui Vou sentar aqui Então, nós Notaram nós 2 reais no serenato de amor, viu? Aqui no Kombuco Um menino vendendo Vamos embora Gostou da praia Com o ônibus? Aí, vai pagar agora Deus tem que pagar, é? É, sim Por quê? Sábado pra mim Vamos pagar aqui Olha lá meu Deus, que coisa horrível Meu Pai do Céu Crê em Deus, Pai Aí outra aqui Tá vendo que é uns bilo o ônibus? Tá vendo que é uns bilo o ônibus? Não sei o que Não sei o nome dele Porra Essa aqui é agarrada com um monstro aqui, que eu não sei o que, é? É um bicho tremendo Uma presença Vamos lá Lúcia Você devia pentear os cabelos Ele fez 33 índices Porra O que mais de isso pentear pra uma flora? É um bicho Estamos aqui no... Como é o nome daqui? Água cristalina. Água cristalina. Aqui de cristalina só tem o nome. De cristalina só tem o nome, mas... Tô brincando. Lagoa é água escura mesmo. É um tomoado ali. Vamos já lá pro outro lado ver o resto. Tem uns pedalinhos, ó. Tem caiaque. Trouxe a mundiça pra cá. E aí, mundiça? De nada, mundiça. Que é isso aí, mãe. Uma próxima. Um monte de coisa. Aquela vela compra. Aquela vela compra. A gente tá comendo aqui. É não, é rasmado. Aqui é cheio de planta. Melhor ir lá pro outro lado. Ih, já tá comendo. Tá a boca cheia aí. Ficou. 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 E aí, a Rebeca. Botar o dinhinho aí, gente. Muito. Assustou com o quê? Porque eu tava de moço, né? Isso é bonito. Isso é assunto com gente feia. Não. Agora eu tenho. Olha. Eu não sei. Eu não sei se achar. Eu tô com outro moro. Eu tô com nutela, maracujá, biscoito, castanha, coco, abacate, maracujá e cajá. Bora, eu tô com nutela. Vim com nutela, chão, fogoto, tudo, choro, embora. Sobe. E aí, galera. Lagoa das águas cristalinas. A gente não pesa. Subindo aqui um pouco. Vindo porque subiu o morro de uma dona assim, olha. Tá moendo, né? Vai dentro da lagoa. Vai dentro da lagoa. É um rio, né? É isso. Olha o lago, mãe. É o lago dessa monte. sai mãe tu vai para onde? eu vou buscar ela vai fica em pé meu deus do céu, a pessoa vai descer, a pessoa vai descer se arrastando, meu pai, oh meu deus do céu descer igual um porco rolando na terra porque tem medo de descer a dona em pé, meu pai do céu, minha mãe tem 62 anos e desceu em pé nossa senhora, que vergonha meu deus e ainda para filmar isso não, momento vergonha, meu deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí